Oi, ah, 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 derramado Ai, 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 aé Ai, 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 ai Sua novinha é profissional Ela seita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Yeah, DJ André Mendes, essas meninas tá gostoso demais Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Ai, 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 ai Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tia novinha é profissional, tia aceita gostoso demais Yeah, DJ André Mendes, essas meninas tá gostoso demais Tia novinha é profissional, tia aceita 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 gostoso demais